Bom dia meus amigos A chuva chegou aqui no centro Coisa boa Estou aqui Cheguei ainda agora para passar carnaval aqui no centro Sol ouro Passeando aqui no centro A esposa está ali na minha filha Botou no almoço Eu estou aqui Olhando essa riqueza A chuva chegou Só lazer Beleza turma Estou aqui hoje Passar o carnaval aqui no centro Trabalhei demais Vai ter que descansar agora um pouquinho Mas quarta-feira eu estou em casa Se Deus quiser Aproveitar Ia fazer uma caçada hoje Mas graças a Deus Hoje eu estava andando chuva Que é bom né Chuva é bom demais A carabina está ali Vou mostrar para você Está sempre no lugar da outra A carabina está ali Esperando A roça esporta Estava dando os treninhos O pio de sirena A roça esporta está aqui Preparada Estava dando os treninhos ali com ela E o almoço está ali Turma Olha Olha turma Coisa boa aqui Bora almoçar turma Sarapatézinha Nosso pratinho aí Tudo preparado Está aparecendo aí Assistindo aqui Só lazer Beleza turma Se eu fizer uma caçada Hoje não vai dar não Que já está tarde Mas mais tarde eu vou lá na serra Botar A gente está lá na serra Qualquer coisinha Eu faço um vídeo aí para vocês Beleza Fui Valeu Bora almoçar